E maluco, eita diabo, agora, agora lascou pro Jiren, cara, nossa Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball Super chegando ao final, o Clímax Entendeu? Jiren vs Goku, instinto superior, no final do episódio, logo ele atinge a forma completa do instinto superior e tudo mais E libera totalmente o poder, e cara, é apelão, simplesmente mega apelão a parada Primeiramente, eu devo salientar aqui que a animação do episódio foi inacreditávelmente boa Mas, devo dizer um bom negócio, eu achei que as primeiras vezes que o Goku usou o instinto superior contra o Jiren Ou contra a Kefla, ficou melhor, cara, eu não sei, eu acho que ficou um pouquinho melhor Mas eu acho que é porque você percebe que tem algumas cenas que eles repetem, cara, eles mudam Goku agora tá com o olho fechado, eles botam uma luz ali, aqui, mas a cena deles se batendo é reutilizada, sabe? Eu acharia que a Toei, pelo menos, olhasse, bem, vamos aqui colocar uma animação boa mesmo, vamos criar a luta do começo e tudo mais Vamos só simplesmente criar, sim, cenas novas e tal, porque tem um monte, mas a gente vai reutilizar outro um bocado de coisa Mas com uma série super manga, como Dragon Ball Super, querendo ou não, são cento e poucos episódios É, meio que, dá pra entender, sabe? Entre aspas, porque querendo ou não, a Toei é uma empresa gigantesca e as outras lutas pareciam um pouquinho mais original Enquanto essa, parecia que eles utilizaram um bocado de coisas que aconteceram nas outras lutas e pá pá, pronto, juntaram e é isso daí Mas falando sobre o episódio em si, esse seria realmente o meu, minha crítica realmente ao episódio Ele foi muito massa, cara O Goku despertando o instinto superior e tal E cada vez mais você vendo a luta ir pra um ponto de, tipo, nível Deus mesmo Como assim nível Deus, que vocês dirão? É um nível que o cara tá parado Pra você, ele tá parado Mas ele tá tão rápido Que ele, tipo, simplesmente o golpe não aparece, entendeu? Você não consegue registrar E essa é uma coisa, pelo menos um toque que eu achei bastante interessante Terem usado nesse episódio de Dragon Ball Super Onde, logicamente, não é em todas as horas Mas quando em específicos ataques, principalmente quando o Jiren tá lá de cima Batendo o Goku e tudo mais E o Goku tá meio que assim, olhando pra baixo E você vê as mãos dele tremendo e tal E ele mudando de posição pra uma posição mais ou menos de ataque Você vê que aquela tremedeira É ele desviando, cara Os ataques É uma parada muito louca Que eu achei um toque bastante foda Nesse episódio Mas uma das coisas que eu achei interessante também Foi o Vegeta ter calado a boca do Vermont E dito, cara, ó Tu tá dizendo que já tá ganho e tudo mais Mas só que você mesmo disse Que isso daqui não é completo É aí que tá o problema pra vocês Porque imagine A gente, saiadinhos, vocês viram aqui no torneio A gente simplesmente saindo do poder Não sei da onde, maluco Eu acho que vocês deveriam se preparar Porque talvez o Kakarotoki consiga completar essa forma Nesse curto espaço de tempo E que eu acho que é uma das outras críticas que eu tenho Com relação ao torneio do poder como um todo, cara É porque a galera ganha power up muito rápido Aí você diz Não, são vários episódios Mas, cara, vários episódios, maluco Mas só que dentro do torneio do poder Falta, tipo, sei lá Três minutos Um negócio assim Aí você imagina o tanto de tempo que tá passando Sabe? O torneio nem é um tempo todo E nesse curto espaço de tempo A galera ganhou power up Enfrentou não sei o que E tal E aumentou E superou o limite Goku e o Shinto superior E o caralho Entendeu? É esse tipo de coisa que eu acho que eu não gostei muito Com relação ao torneio do poder no geral Mas dá pra entender Porque querendo ou não Você tem que despertar coisas novas Sabe? É Dragon Ball, cara É A minha única Realmente Outra crítica Eu digo única Mas é que já vai a terceira É o design Que quando Por exemplo O Goku se transforma no estilo superior mesmo Já tinha feito outro vídeo Com relação a isso Só o cabelo dele realmente muda Ele ganha aula e tudo mais E só O PSYG 4 É uma transformação de verdade Diferente Então Essa seria realmente A coisa máxima Que me incomoda Nesse episódio E com relação Ao instinto superior Totalmente completo E tal Então É uma das coisas Realmente Que o episódio Pegou bem E Ao mesmo tempo Pegou mal Ele Pelo menos Eu achei que foi orgânica A parte do Oco Meio que Tendo que Ver E descobrir Com relação ao instinto superior Porque ele fecha os olhos E Ele vai indo assim Pá 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 Deixando o corpo dele guiar Sabe Ele meio que Tentando eliminar Tudo ao redor dele Só a luta E só os punhos Tudo Só isso que importava O Whis Ele explica muito bem O que acontece Bastante interessante A questão da aura Do Goku Meio que aumentando Cada vez mais Até aquele ponto Que virou tipo Uma galáxia Lá embaixo Visualmente Muito foda Mas não faz sentido Nenhum Então É Dragon Ball Cara Agora a gente pode fazer Criar esse tipo de coisa Nossa cara Como Me diz Como O Goku Depois de passar Por todas essas coisas Aqui Ele olha e diz É Eu vou Treinar o Ubi Porque talvez Um dia ele possa Lutar contra mim Caralho Você tá maluco Não tem nem perigo Cara Olha o poder Do maluco Na hora que Ele se transforma No instinto superior Completo E o Jiren Vai pra cima dele Ele só diz Sai daí Doidinho E pufo Ele passa assim Aí parecia O Kenshiro Aí quando ele pega a bola E faz desaparecer Assim Eu sei Caralho Nossa mano Como é que o Jiren Vai disputar Com esse cara Agora a gente ficou Meio com Do lado do Jiren Aí Tipo Irmão Agora Tu tá apelando demais Vamos ver O Jiren Mete a peia Porque Pela preview Dá pra ver Cara Que o Jiren Tá se lascando Pra poder disputar Com o instinto superior Do Goku Sabe Tipo As veias aparecendo Ele todo lascado Sem blusa E tal A partir de cima Que vai embora E lógico As calças Nunca vão embora Mas Ele vai tudo E todo lascado E ele disputando Na porrada Com o Goku O próximo episódio Promete ser Cara Inacreditável E a gente aqui Tá na Contagem Regressivo Para o final De Dragon Ball Super Que promete ser Uma parada Foda Cara Eu não sei Eu devo dizer Aqui que Dragon Ball Super Até agora Começou Muito fraco Normalmente Mas Começou a crescer 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 E hoje Agora É uma pena Tá acabando Mas dá pra entender O porquê Tem que acabar Olha isso Cara Qual vai ser O inimigo Que o Goku Vai lutar Cara Depois de um Bicho Negócio Desse Ele desperta Esse poder Maluco E apelando Próximo Dragon Ball Tem que ser Com a nova Geração Cara Porque o Goku Chegou no patamar Dos deuses Naquele ponto De que Os deuses Levantaram E olharam Shipwet É como se Tivesse Presenciando O nascimento De um deus Novo Cara Na hora Que o Goku Usa o instinto Superior Como se Ele Estivesse Reconhecido E Nossa E quando Ele ganhar Do Jiren A gente tem Que estar Preparado Porque Esse cara Vai matar A gente Até o Bios Fica Tipo Eita Meu irmão É esse Momento Talvez Essa pessoa Possa Realmente Disputar Comigo Essa é a luta Que talvez O Bios Queria Desde o Começo Com o Goku Eu gostei Bastante O episódio Ele construiu Bastante expectativa Entregou Também Nessa expectativa A transformação É foda Apesar do Design Para mim Ser um Pouquinho Fraco Mas Bastante Interessante Pois é E é pessoal É isso aí Tomara que vocês Têm gostado O próximo episódio Dragon Ball Super Vai ser Inacreditável Se você Gostou Desse Bote O que você Acha O negócio Do futuro A minha Opinião Ou talvez A opinião Da maioria Das pessoas É que depois De Dragon Ball Super Vai ter Um time Skip E vai ser Uma nova Geração Entendeu Tipo Boruto Tipo Dragon Ball The next Generation Alguma coisa Desse tipo Mas é mano Se inscreve no canal E tem um sátil Que eu tiver Segui Na descrição Desse vídeo Tchau